Olá pessoal, namastê, sejam bem-vindos ao vídeo da semana. Hoje eu quero falar sobre autoaceitação, sobre autoamor, que é um tema assim, que acho que é um dos campeões de audiência, quando a galera me escreve pedindo pra falar a respeito de alguma coisa. Esse tema, eu acho que assim, a Orconcura é o tema que a galera mais busca saber a respeito, né? E eu acho que é muito interessante que isso esteja acontecendo nos dias atuais, porque eu acho que a gente vive de verdade um paradigma muito grande, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente tem essa questão da autoaceitação, autoamor, o autocuidado, a autoestima, tá muito em voga hoje, então você precisa se aceitar, você precisa se amar, e se você não tá conseguindo se amar, se tá fazendo alguma coisa errada, ao mesmo tempo a gente tá assim, né, sufocando sobre o peso dos digital influencers e dos, é, da galera aí das redes sociais, né? E mostrando uma vida que muitas vezes a gente compara com a nossa própria vida, a nossa vida sempre perde. Então, como que eu faço pra me aceitar sempre perdendo dos outros, sempre estando num lugar que eu acho que eu não deveria estar, né? Eu deveria ser diferente, eu deveria ter um corpo assim, eu deveria ter uma vida assim, eu deveria ter um namorado assim, eu deveria ter um trabalho, um contexto todo que eu não tenho, como que eu faço pra me aceitar dentro de um contexto que eu não tenho? Eu falo com bastante propriedade sobre isso, porque como eu já comentei aqui no canal algumas vezes, isso não é novidade pra ninguém, no meu livro também tem isso, eu sofri de transtornos alimentares durante muito tempo na minha vida. E eu ainda tenho aí algumas questões, principalmente depois da segunda gestação agora do Dante, que me fazem perceber que essa é uma questão que não tá totalmente resolvida na minha vida, né? Eu hoje não acho que a minha felicidade vai estar em perder 10 quilos, né? Porque eu acho que esse é um pensamento que eu tinha muito na minha adolescência e eu tive muitos comportamentos disfuncionais pra chegar nesse resultado, de fazer jejum, assim, fazia jejum até 5 horas da tarde, a 5 horas da tarde comia uma bacia de chuchu e não comia mais nada o resto do dia, ficava 6 horas em cima de uma esteira, comia e vomitava, pra dizer o mínimo, assim, né? Tomava inibidor de apetite como se fosse remédio, assim, como se fosse balinhamentos, né? E assim, eu aprendi ao longo da minha vida de que emagrecer os 10 quilos não é o que vai me trazer a minha satisfação pessoal. O que eu quero hoje é me sentir bem dentro do meu corpo, né? E dentro do meu corpo independe da forma física desse corpo, né? Graças a Deus eu faço exames com frequência, eu sei que eu tô saudável com o meu peso, então, eu ainda tenho essa voz que me diz, mas você se gostaria mais se você fosse mais magra? Assim como muitas pessoas que me escrevem dizem isso, né? Eu tenho essa voz dentro da minha cabeça que me diz, eu gostaria mais de mim se eu estivesse dentro de um relacionamento, eu gostaria mais de mim se eu tivesse capacidade de fazer tal viagem, eu gostaria mais de mim se eu tivesse o cabelo de tal tipo, eu gostaria mais de mim se o meu trabalho XPTO, né? Então, eu acho que a grande pegadinha da autoaceitação é esse condicionamento que a gente faz, ah, eu vou me aceitar se tal coisa acontecer. E é claro que a gente pode correr atrás dessas coisas acontecerem, tá? Não tô falando pra ninguém aqui deixar de procurar um trabalho melhor, fazer uma viagem bacana, emagrecer se quiser emagrecer, alisar o cabelo se quiser alisar o cabelo, mas assim, eu acho que quando a gente condiciona o me sentir bem, a ter que fazer algo para me sentir bem, que não seja desenvolver um amor genuíno por quem eu sou nesse momento, né? Por exemplo, vou falar de mim pra não falar dos outros, né? Então, hoje qual é a minha realidade? Eu estou hoje no mesmo peso que eu estava antes de engravidar do Dante, só que as minhas roupas não me servem mais, porque o peso voltou, mas a barriga é diferente, então as calças não fecham na minha barriga, e as roupas que servem são roupas que eu não consigo colocar um peito pra fora pra dar de mamar. Então, eu estou nesse limbo, né? Que sem dúvida nenhuma, se eu emagrecesse 5 quilos, o assunto estava resolvido, porque as roupas que não me servem, me serviriam as roupas que não funcionam nesse momento da minha vida, porque não servem pra amamentação, eu simplesmente deixaria pra lá, porque eu tenho outras que me servem, o assunto estaria resolvido. Só que dentro da minha história, eu percebo quantas vezes me sentir bem comigo mesma, passou por coisas assim, como por exemplo, ter 4 tamanhos de roupa dentro do armário, justamente pra eu conseguir transitar, quer dizer, o meu corpo, ele tinha ali um limite de como ele poderia ser, mas se de repente eu passava do número máximo, eu não comprava um número de roupa maior, aí eu emagrecia porque eu tinha que cabejar nas minhas roupas, e eu percebo o quanto esse negócio da autoaceitação também passa por um agente se fazer de massinha, né? Então, eu me aceito contanto que eu esteja dentro do tamanho ali 40 a 44, passou de 44, eu já não me aceito mais, porque eu não aceito comprar roupas maiores, ou seja, eu me aceito contanto que, eu me aceito contanto que eu esteja dentro de um relacionamento, e quantas vezes eu não fiquei em relacionamentos extremamente nocivos pra minha vida, porque eu achava que eu precisava de um homem pra me validar, porque eu achava que assim eu estaria mostrando pras pessoas que eu fui aceita por alguém, que eu tenho alguém que me ama, né? E todos os significados aí que estar num relacionamento assumiam pra mim. Eu me aceito contanto que eu ganhe X por mês, eu me aceito contanto que o meu cabelo esteja de tal forma, né? E autoaceitação não tem nada a ver com isso. Autoaceitação tem a ver com você desenvolver um amor incondicional por quem você é. Você pode sim estar acima do peso, como você pode sim estar com o cabelo de determinada forma, como você pode sim estar dentro de um relacionamento, e isso pode mudar a qualquer instante, e ainda assim você continua gostando de você. E eu acho que os tempos atuais, eles são assim, extremamente difíceis, porque a gente vive nesse paradigma entre, ao mesmo tempo em que muitas pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal, falam de autoaceitação, né? Então é quase como obrigação, eu preciso me aceitar, ao mesmo tempo a gente vive bombardeado pelas redes sociais, os digital influencers, né? Os blogueiros, os... Enfim, mostrando uma vida, que é uma vida, é um recorte de uma vida, é um frame de uma vida, que a gente sempre se compara com essa vida e perde. Então como que eu faço pra gostar de mim nesse contexto? Eu vou pegar emprestado aqui um conceitinho das constelações familiares, né? Que dizem que existem coisas que são boas e coisas que são más. E o que que é bom e o que que é ruim, né? Dentro desse entendimento. Bom é aquilo que está a serviço da consciência, a serviço do crescimento, a serviço da expansão, né? E ruim é aquilo que está anti-serviço, né? Então ruim é aquilo que impede o meu crescimento, é aquilo que me faz involuir. Em vez de eu evoluir, eu involuo. É aquilo que mascara a minha consciência, que faz com que o meu movimento de aprendizado e de expansão cesse. E eu acho muito interessante pensar por esse lado, porque às vezes você emagrecer 10 quilos está a favor do seu processo de crescimento. Quando é algo que você sente que você precisa fazer, quando é algo que você sente que está na sua jornada e que você vai aprender muito, se abstendo do vício em comida, como perder os 10 quilos pode ser simplesmente para calar uma angústia, né? Para calar um senso de desconforto comigo mesma e eu emagreço os 10 quilos e acabou. Qualquer tipo de reflexão a respeito. Estar dentro de um relacionamento, né? Permanecer num relacionamento que no momento pode não estar favorável, pode não ser o relacionamento que mais te contenta, isso pode ser uma coisa positiva, serviço do seu crescimento e do seu aprendizado. Quando você está ali lidando com as suas sombras, quando você percebe que você está projetando um monte de coisa na outra pessoa, quando você percebe que existe um você que está misturado com o outro, como pode ser um desserviço quando você só está engolindo sapo e sendo maltratado dentro de um relacionamento abusivo, porque você... Não, eu não preciso me questionar a respeito de por que eu estou sozinha na minha vida, eu estou dentro de um relacionamento. Então, eu acho que esse critério, né? Quando a gente associa a autoaceitação a fatores externos, então eu só me aceito quando eu estiver ganhando tanto por mês. Mas eu quero ganhar tanto por mês pra quê, né? Pra calar a boca das pessoas e pra servir a um condicionamento da sociedade, pra pertencer a um grupo de amigos, porque todos os meus amigos ganham tanto por mês e eu sou sempre a pobretona da história, eu estou cessando o meu trabalho de desenvolvimento, eu estou calando a minha expansão, né? Agora, não, eu quero ganhar tanto porque eu quero fazer um curso, porque eu quero fazer uma viagem, porque eu quero trocar de casa, eu quero morar num lugar no qual eu vou ser mais feliz, aí eu estou a favor da expansão e do crescimento. Então, eu quero te convidar a aplicar esses conceitos, começar a trabalhar a sua autoaceitação hoje. E não deixa de deixar um comentário, não deixa de deixar um comentário, você me falou isso. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe o seu like se você tiver gostado, encaminha pra alguém que possa se beneficiar desse conteúdo, se inscreve aqui no canal e aciona o sininho pra receber notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui. Tá bom? A gente se vê então ainda essa semana, na sexta-feira, com o novo Flávia Responde, a sessão nova aqui do canal. Um grande beijo pra todo mundo e a gente se vê já já. Tchau, tchau!